Então olha só, essa parte agora da borra já não está mais tão densa, aqui ó, ela já não é só branca, ela é amarela também. E a cor daqui já começou a ficar um amarelo, já passou da batata barulha, que cor agora aqui? Então amarelo, amarelo manga. Então a gente foi para o terceiro estado de amarelo. E ó, a consistência disso daqui mudou. Agora ela já é um pouco mais grossa. Ela forma como se fosse uma capa que tem aqui, ó, duas fases, tá vendo? Cada hora que a gordura vai mudando, é porque ela está começando a perder água. Ela escorre mais devagar agora. Ela já é uma coisa que está ficando cada vez mais densa. Mais aquosa. Menos aquosa. Ela está perdendo a água. O processo de fabricação, de transformação da manteiga em guia, envolve dois aspectos. Uma digestão de um material que antes não era capaz de ser digerido no sistema, que é que a água possa ser, e retirada de água da matéria, para que ela possa ser conservada por 20 anos fora da geladeira, mantendo suas propriedades e ficando cada vez mais saudável. Então, pode-se dizer que, assim como os gregos inventaram o azeite, a gente, no Ayurveda, a cultura hindu, descobriu o gui. E o gui tem um papel muito importante de, além de nutrir o nosso sistema, também ser um excelente canal de transporte dos medicamentos. Então, em termos nutritivos, o gui é tão importante, porque ele repõe o gasto de gordura saturada que o nosso corpo gasta diariamente para sobreviver no nosso cérebro e em outras partes. Então, hoje em dia, é um conceito razoavelmente bem aceito dentro da medicina convencional, que o nosso corpo precisa de um grau de ingestão de 10 a 15% de gordura saturada de boa origem, para que o nosso sistema funcione bem e que a gente tenha uma boa dose de contentamento, que não tenha que ficar descontando em chocolate, coisas desse tipo. Então, para a gente ter uma dose segura para todo mundo, inclusive para os cafas, a gente tem que tomar mais ou menos uma colher a duas colheres de sopa de gui por dia. Alguns casos muito excepcionais podem ser exceção a essa regra, mas essa orientação no geral é suficiente para que seja um mínimo. Algumas pessoas podem tomar mais. Uma a duas colheres de sopa por dia, preferencialmente na hora do almoço. Que é antes do almoço? Não, no almoço mesmo. No almoço? É. Mas pode ser no café de manhã, pode botar na salada. A gente usa muito gui para preparar as maçalas, mas aí a gente vai falar sobre o uso medicinal do gui no próximo take. Por enquanto a gente já conseguiu deixar ele sem a borra por cima, e a cor dele agora mudou para uma cor diferente que está classificada como amarelo-manga. Amarelo-manga. Saiu do amarelo-ovo para o barô e agora foi para o amarelo-manga. Então amarelo-manga. Vamos deixar isso daí mais uns cinco minutos, transformando matéria não digerível em matéria perfeitamente assimilável. Eu amo-me. Amarelo-manga. Amarelo-manga.